Vá, viu o game? Deixa eu ver aí. Não, bota um tempo, bota um tempo. O que é isso aqui? Vai. Só. Nem o mestre do UF sai. Nem o mestre do UF sai. Sem fio, sem fio, sem fio, vai. Nem o mestre do UF sai. Paulo Julis. O. Paz. Paz. Obrigado. Obrigado. 100 quilos, 100 quilos, 100 quilos, meu Deus. Obrigado. Uau! 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 O catálogo aí. O talibano catálogo aí, mano. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?